O momento de música, beleza, poesia e amizade são sempre um convite para elevar o nosso olhar, para elevar o nosso espírito por cima dessas coisas que aprisionam a gente no chão. E não há nada que aprisione mais a gente no chão, como a gente estava falando aqui, do que alguns movimentos da alma, alguns movimentos interiores, como por exemplo, a inveja e o ódio. Então, sentimentos e movimentos tão popularizados no nosso tempo, infelizmente, infelizmente. E eles têm uma origem que eu gostaria que a gente amarrasse, visualizasse para matar hoje, hoje mesmo. Então, olha só, vocês que assistiram a gente aqui nessa noite, nesse dia, não podem sair daqui com esses movimentos da alma. Esses movimentos de inveja e de ódio são os movimentos que mais enfraquecem o ser humano, porque eles se opõem ao movimento que mais nos eleva, que é o amor. Então, em primeiro lugar, só pode ter inveja de alguém e só pode odiar alguém aqueles sujeitos que, ao contrário do que foi lido no primeiro texto do dia, não conseguem dizer o nome. O nome, ele é o grande antídoto contra a inveja e o ódio. Por quê? Porque a gente só pode invejar, no final das contas, aquilo que as pessoas têm. Ou interiormente ou exteriormente, é ou não é assim. Então, quer dizer, eu posso invejar o carro do meu vizinho, eu posso invejar o emprego ou a família do meu cunhado, mas, quando eu olho pra ele, quando eu olho pra ela, quando eu olho pra essa pessoa que me causa esse movimento de inveja, eu tenho que descobrir, no fundo, no fundo disso tudo, no fundo de todas essas aparências, eu tenho que descobrir o nome desse sujeito. O centro, aquele lugar que ele é ele. E é nesse lugar que a gente se irmana enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Esse movimento de furar essa aparência que vai relatando, que vai denunciando os meus maus amores, esse movimento de chegar até o centro de cada um, é o grande antídoto contra a inveja e, consequentemente, contra o ódio. Eu só posso odiar uma pessoa por aquilo que ela me fez ou por aquilo que eu acho que ela me fez. Quando eu me esqueço que ela é um ser humano, com dignidade, com beleza, que foi criado pra ser alguém excelente, quando eu esqueço disso tudo, ou seja, quando eu me afasto no nome dessa pessoa, então esses movimentos de inveja e ódio aparecem dentro de mim e me enfraquecem profundamente. E tudo que eu não quero, tudo que eu não quero é que você e eu sejamos pessoas fracas, pessoas coladas no chão, pessoas que estão sempre se queixando, pessoas que estão sempre ali nas esquinas achando que alguém vai assaltá-las com uma crítica, vai assaltá-las com um olhar que eu não gostei e fala, olha, não, 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 para. Essas noites, essas noites aqui juntos, sobretudo a noite de Natal, convido a gente pra uma coisa muito mais excelente, pra uma coisa superior, que é olhar pra cada uma dessas pessoas que eu invejo ou que eu venho nutrindo um ódio irracional já há anos, olhar pra cada uma delas e conseguir dizer o nome dessas pessoas. Então, uma meta, que é um exercício, que é um convite que eu faço a cada um de vocês que estão aí em família assistindo a gente ou estão sozinhos assistindo a gente, é que confesse, não precisa confessar pra ninguém, confesse pra si mesmo, só pra si. Quem são as pessoas que me causam inveja? Quem são as pessoas que eu nutro um ódio já há algum tempo? Olha, põe o nome dessas pessoas num papel, conta a história delas rapidamente e olha, pule essas histórias como um corredor que vai pulando os obstáculos pra chegar no centro daquela pessoa, que é o nome dela. Quando a gente consegue declarar o nome de alguém, toda inveja e todo ódio se dissipam porque a gente se toca naquilo que é mais profundo e próprio do ser humano e que então pode nascer ali, e só ali, o amor, que é o que a gente quer, que se desperte na gente nessas noites e sobretudo na noite de Natal. A CIDADE NOITE A CIDADE NOITE Legenda por Sônia Ruberti